Com a construção do bunker, o espaço para a instalação do aparelho e a compra do acelerador linear, o Ministério da Saúde investiu mais de 4 milhões de reais no Hospital Universitário de Brasília. O novo equipamento de radioterapia do HUB estará pronto a atender os pacientes com câncer em até 90 dias. O acelerador linear tem capacidade de realizar 43 mil sessões de radioterapia por ano. Hoje o nosso aparelho tem capacidade, nós temos contratualização de 45 a 50 atendimentos mês. Nós temos a capacidade com esse novo aparelho de aumentar mais de 25% no próprio aparelho, então a gente pode atingir até 150 atendimentos. Este é o quinto equipamento entregue pelo Ministério da Saúde e faz parte do plano de expansão dos serviços de radioterapia. No total, 100 vão ser distribuídos em todo o país. Estamos avançando o mais rápido que podemos para poder ofertar às pessoas mais serviços e serviços mais perto das pessoas, priorizando novas instalações onde o cidadão viaje menos para ser atendido nas ações de radioterapia. Nós esperamos avançar e na nossa meta de colocar o mais rápido possível esses aparelhos à disposição da população. Então, vamos lá.